Bom, em primeiro lugar, em nome da EPE, quero agradecer o convite do Felipe, da EPDR e do CEDES. Esse tema é um tema que tem ganhado cada vez mais espaço e importância na agenda. Então, eu penso que a EPE é uma visão importante, traz uma perspectiva importante, porque nós buscamos fazer uma ponte entre a perspectiva plural de múltiplos agentes interessados e envolvidos nessa transição e transportar isso para uma linguagem que seja útil para os formuladores de política e para a regulação. Então, esse hoje é o nosso papel e eu queria trazer aqui um pouco da visão que nós estamos construindo, porque a transição energética é um processo em construção, não existe uma fórmula, e a gente vai passar um pouco sobre esses aspectos. Então, também quero agradecer aqui a companhia dos meus colegas de EPE, a Camilo Ferraz e o Gustavo Nassif, que também atuam em diversos temas relacionados à transição, seja no mapeamento de investimentos em P&D, inovação em energias limpas, sustentáveis, seja no desenvolvimento de cenários para transição energética, seja, enfim, cenários de longo prazo, seja nos estudos de eficiência energética, são dois grandes parceiros nesse tema. Bom, queria começar, então, passando. A EPE, para aqueles que não conhecem, é uma empresa pública, federal, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, e, basicamente, a nossa missão institucional é prover estudos e estatísticas energéticas para subsidiar a formulação, a implementação e a avaliação da política energética nacional ou das políticas energéticas nacionais. E, por isso, somos parte do Conselho Nacional de Política Energética. Na prática, como que nós atuamos? Nós atuamos, em primeiro lugar, como um braço técnico do Ministério de Minas e Energia, prover uma consultoria que é flexível, ágil e de excelência. Então, o nosso grupo é relativamente pequeno, altamente especializado, e, justamente, permite ao Ministério e outras instituições terem acesso a uma consultoria altamente especializada em energia, de uma forma ágil, sem necessariamente perder essa inteligência ou terceirizar a sua inteligência a todo momento. Então, esse é um pouco a nossa noação. Outro aspecto importante é que nós buscamos, e temos esse papel, de trazer elementos imparciais, neutros. O setor de energia tem múltiplos atores, múltiplos agentes, múltiplos interesses, e todos são, em geral, muito legítimos, mas é necessário nivelar esses diferentes interesses e trazer, portanto, uma perspectiva imparcial para a tomada de decisão. Também trazendo estudos que vão apoiar a sociedade civil organizada, e os outros agentes e as próprias empresas, para que exerçam um controle social sobre a qualidade da formulação das políticas, ou seja, prover informações por meio de ações de transparência, para que todos tenham elementos para poder influenciar o processo de formulação da nossa política. Também, obviamente, a partir dessas ações de transparência e de diálogo, contribuir para a coerência e credibilidade das ações do Ministério de Minas e Energia e das outras instituições, e por fim, disponibilizar estatísticas e dados, em estudos que vão auxiliar na redução das assimetrias de informação no nosso mercado, nos mercados de energia, e com isso reduzir a barreira de entrada a novos agentes, que vão, enfim, trazer novas ideias, novas inovações, novos investimentos, e isso, para que isso aconteça, o ambiente precisa ser provido de informações no nível adequado para orientar as estratégias de negócios e a tomada de decisão sobre investimentos. Entrando agora um pouco, acho que, na discussão da transição, eu tive a oportunidade, até um convite do Instituto Clima e Sociedade, eu pude, pelo segundo ano consecutivo, ir nesse evento que se chama Berlin Energy Transition Dialogue, que é organizado pelo governo alemão, anualmente. Então, são dois dias de duração, com múltiplas painéis, plenárias, discussões, e é um evento riquíssimo em termos de visão sobre a transição energética. Então, foram mais de dois mil participantes esse ano, representantes de mais de noventa países, e, olha, cerca de cinquenta ministros que já estavam participando e participando nos painéis, debatendo temas difíceis, muitas vezes controversos. Então, realmente, é um combustível para pensar a transição energética realmente muito rica. E aí, enfim, tem várias provocações do próprio público. Aqui é um exemplo de provocação durante um painel sobre precificação de carbono, aí perguntava-se qual o preço adequado do carbono. E tem uma pesquisa. Isso aqui não tem valor nenhum científico, né? Mas eu acho que dá um pouco o termômetro das discussões. Aqui, 100 euros toneladas de carbono. Mas, enfim, e aí os termos, eles passam por transição energética, observando as diferentes cadeias energéticas. Lá se fala muito de, hoje, sector company, que é você integrar as diferentes cadeias energéticas para viabilizar a transição, sobretudo naquelas cadeias onde é mais difícil você descarbonizar, você integrá-las a outras cadeias onde é mais fácil descarbonizar. E aí, por isso a Europa fala muito em eletrificação, eletrificação do aquecimento. Ano passado eu estive na feira Impersolar em Munique, né? Que é a maior feira de energia solar na Euroma. E cheguei lá numa determinada sessão, e aí vi uns equipamentos unidos e tal. Olhando, né? Alta tecnologia, quando eu me dei conta, era chuveiro elétrico, com alta tecnologia. Então, na Alemanha hoje, se você olhar lá, você vai perceber que eles estão pensando o quê? Chuveiro elétrico, porque você tem sobra de energia em determinados horários, você ou consome essa energia a um preço muito baixo, né? Ou você estoca essa energia com baterias ou outras formas de estocar e consome em outros momentos. Então, você eletrifica um consumo que é tradicionalmente com gás ou com outro combustível fóssil, e que você não tem o combustível renovado ou substituto. Então, você parte para esse tipo de estratégia. Então, é só um exemplo de como as discussões estão acontecendo. também muitas debates no campo da geopolítica, né? E aí, só dar um exemplo, né? A gente fala em transição e o Brasil é muito bem posicionado, é muito bem provido de recursos para participar dessa discussão. Mas a gente pega países como, por exemplo, a Sérvia, que estava realmente lá no painel, o ministro da energia da Sérvia, e a Sérvia não tem acesso ao mar, não tem gás, e o argumento dele é o seguinte, os países europeus estão trabalhando para que o gasoduto, que vem lá da Rússia e tal, passe pelo norte. E a Sérvia, que está na região dos Balcons ao sul, fica sem acesso ao gás. Então, como é que você vem falar em transição energética para um país que não tem acesso a combustíveis, que não tem acesso ao mar, que não tem riqueza de recursos, né? Então, existem países com diferentes posições geopolíticas e diferentes níveis de dependência energética, e isso tudo faz com que o debate realmente não seja fácil, ele seja muito conflituoso, seja muito... E a geopolítica é uma dimensão fundamental disso. A digitalização, não como um fim em si mesmo, eu percebo que muitas vezes o debate sobre digitalização aí é colocado como assim, a gente tem que digitalizar porque ele tem que digitalizar, porque é necessário digitalizar, mas é importante entender a que fim presta a digitalização, né? A digitalização, ela vem para gerar ganhos de eficiência, redução de custos, otimização no uso dos recursos, e, por fim, compartilhar esses benefícios, esses ganhos com diferentes atores nas cadeias. Então, quando você fala em digitalização, não é a digitalização por si só, mas todas as implicações em termos de custos e benefícios, e como você vai compartilhar isso, como você vai aplicar isso. Quem paga a conta e quem se beneficia, né? Então, isso também é um debate importante. E ano passado, teve um painel muito bom, que foi sobre criptoeconomia, né? Que foi uma discussão realmente muito interessante de como que a digitalização, ela muda completamente a governança das informações e dos dados, porque os dados que são coletados nesse ambiente, nessa plataforma digital, quem são os proprietários, quem tem o direito e o acesso a esses dados para traduzir isso em valor, em valor econômico, em negócios, né? É o consumidor que é proprietário desses dados, ele vai vender isso? E quem vai ser a distribuidora? Então, existe hoje também um debate muito grande sobre isso. E mudanças estruturais, né? Eu vou comentar no próximo slide sobre uma apresentação do Fatigo Gol, que é um diretor executivo da Agência Internacional de Energia. E ele cita um estudo que foi feito pela própria agência, que pegou o seguinte, sem fazer nenhum novo investimento em nova infraestrutura de energia no mundo. Só com o que já está construído hoje, em construção. As emissões de carbono dessa infraestrutura instalada hoje, já consumiria 90% da nossa cota de emissões para atingir os objetivos de redução das mudanças ou limitação ao grau em meio. Então, só para a gente ter uma ideia, né? Do quantos ativos, né? Um lock-in da infraestrutura, né? Você tem uma infraestrutura, muitas vezes, a frota de térmicas a carvão na Ásia, por exemplo, ela tem 11 anos de idade na Ásia. Diferente dos Estados Unidos, que tem 40 e poucos anos de idade, que são usinas já antigas, que estão mais próximas do descondicionamento. Na Ásia, essas usinas, elas têm, em média, 10, 11 anos de vida. Portanto, elas têm uma vida útil pela frente. Então, o que você faz com esses ativos? Quem vai pagar pelo eventual descondicionamento, se assim for necessário? E, pelas avaliações, vai ser necessário, de alguma forma, atacar isso. Então, é o tipo de ambiente de discussão que acontece na Berlim. Uma coisa que eu acho importante que seja dita, né? É que cada país, eu vou voltar nesse ponto, mas a Alemanha, ela desenvolveu o seu conceito de Energiewende, que é a sua transição energética, a sua visão sobre a transição energética. Ele chama de Energiewende. E é muito interessante que essa narrativa, essa forma de pensar na transição, ela foi pensada sobre a perspectiva alemã. Portanto, olhando a indústria alemã, olhando os recursos alemães, olhando a tecnologia das empresas alemãs, olhando as oportunidades geopolíticas e econômicas para a Alemanha. E foi construída, então, uma visão que buscou conciliar a redução das emissões com as vantagens comparativas, as vantagens competitivas da Alemanha. Acorda que esse modelo, não necessariamente ele se encaixa bem para todos os países, essa é a verdade. Mas, obviamente, existem muitas lições que podem ser aprendidas. O que é interessante perceber é como que o governo alemão é muito hábil em organizar um ambiente de discussão, estabelecer um contexto orientado ao Energiewende e trazer 90 países para, ao mesmo tempo, legitimar essa narrativa, mas também tentar trazer esses outros países que não têm uma visão consolidada sobre a sua própria transição para esse contexto da transição do Energiewende. Então, isso é interessante de ver como diferentes países da África, da Ásia, das Américas, da própria Europa, ao mesmo tempo, tentam se encaixar nesse modelo, porque o ambiente é convidativo para isso, de falar em ambições e tal, mas, ao mesmo tempo, você percebe que, muitas vezes, as narrativas não se encaixam, os pontos de vista não se encaixam bem. Então, realmente, é uma experiência interessante. Próximo slide, por favor. Bom, e aí, eu achei interessante, dado esses dois dias de evento, eu queria trazer alguma coisa que pudesse ser compartilhada com vocês, que mais tenha me chamado a atenção, que mais tenha me marcado nesse evento. E foi a apresentação do Dr. Fatih Bilal, que é o diretor executivo. Essa apresentação dele tem 20 minutos, 15, 20 minutos, está no YouTube. Então, eu recomendo a todos. Ela é muito... Nos discursos, eu já vi muitos discursos e apresentações do Fatih. E as apresentações dele são uma lição de clareza na mensagem e de impacto da mensagem. Porque, cada slide que ele faz, ele começa fazendo uma pergunta ao Google. Depois, ele apresenta um gráfico. Depois, ele tira uma mensagem a partir da análise dessas informações. Então, e a partir dessa mensagem, ele desenvolve uma nova pergunta, que é o slide seguinte. Então, é realmente muito interessante de ver as apresentações. Eu realmente recomendo. E aí, trazendo só alguns elementos. A agência, ela faz o acompanhamento das emissões relacionadas à energia. E aí, em 2014, ficou ele bem neutro. Bem... Aqui o crescimento, né? Ficou estável, em 2015 até caiu. Em 2016, parecia haver uma tendência. E quando chegou em 2017, as emissões voltaram a crescer. E bastante. E quando chegou em 2018, manteve o ritmo de crescimento. Né? Então, a primeira mensagem que ele traz, né? Isso foi na abertura do evento, né? Há vários ministros falando da transição, que muito está se conseguindo e tal. E ele traz essa mensagem. O discurso não necessariamente parte com a realidade. É preciso confrontar o discurso com a realidade. E aí, nessa mesma linha, como que estamos hoje, né? Quando a gente pega aqui. Aqui, eletricidade. Aqui são gráficos relacionados à eletricidade. E por que o foco na eletricidade? Porque o consumo de eletricidade, ele cresce em uma taxa muito maior do que o consumo de energia, de uma forma geral. Ou seja, a economia mundial, ela está caminhando rumo à eletrificação. E nos nossos estudos do plano 2050, nós também enxergamos essa tendência de eletrificação da nossa matriz. Então, a forma como a matriz elétrica se envolve é extremamente relevante para o contexto da transição. E a gente percebe que hoje, em 2018, o mix é praticamente 40% carvão. Isso no mundo. Depois vem gás. Depois hidrelétrica e biomassa. E depois vem aqui nuclear, solar, PV e óleo e depois óleo. Ou seja, ainda temos um... E como eu falei, uma grande parte disso está na Ásia e uma grande parte disso são usinas relativamente novas. Tem uma vida útil pela frente. E quando a gente olha os investimentos aí na expansão, o que a gente percebe é que, com a retomar, com o crescimento da economia e da demanda por energia, os investimentos em energias renováveis realmente estão avançando bastante, no entanto, foram insuficientes para dar conta do crescimento da demanda. Então, a gente percebe que, em 2018, a gente teve esses investimentos no tratamento de novas fontes geradoras de solar, eólica, hidrelétrica e biomassa. Mas a gente percebe que é bastante insuficientes para atender toda a expansão da demanda de energia. Aqui, demanda primária de energia, então, saímos da eletricidade olhando o conjunto como um todo. Então, quando a gente olha em 2018, a gente percebe, então, que o gás representa metade dessa nova... Quer dizer, o atendimento é o crescimento da demanda. Então, o gás ainda representa 50% disso, e aí é aquecimento para a indústria, para vários setores. As renováveis vêm aqui, ainda em segundo lugar, portanto, percebam que o que a gente tem alcançado em escala global, é realmente, em termos de avanço das renováveis, é admirável. Mas, dado o tamanho do desafio, a gente ainda tem muito a avançar. E, por fim, não era possível deixar de dizer que também no campo da eficiência energética, que é o combustível invisível, que muitas vezes não recebe a devida atenção, vinha com uma determinada taxa de evolução da energia, intensidade de energia primária, e a gente percebe que essa taxa vem caindo. Então, o que a agência aponta é que os esforços em ganhos de eficiência energética têm sido menos efetivos nos últimos anos do que foram alguns anos atrás. Então, também serve de alerta que, no campo da eficiência energética, a economia, ela está reduzindo a velocidade de ganho de eficiência energética. Portanto, no final das contas, essa apresentação, ela traz dados e, realmente, reflexões a partir desses dados, que mostram, muitas vezes, uma desconexão entre o discurso, as ambições e a realidade. Bom, saindo agora do diálogo lá em Berlim, para pegar esse vídeo é só digitar Energy Transition, Fatima Irol, vocês vão achar isso em 2019. Tem o de 2018 também, e 2019 é bastante interessante. Eu queria trazer uma outra provocação. A gente teve lá na EPE, um pouco mais de duas semanas atrás, uma reunião do Fórum Econômico Mundial para discutir exatamente uma iniciativa do Brasil no sentido de fortalecer a transição energética. Então, esse Fórum Econômico, ele traz, por uma mesma mesa, setor público e setor privado, para discutir uma visão compartilhada para diferentes temas, nesse caso, transição energética. E eu peguei essa publicação bastante recente, eu acho que ela é de abril ou março de 2019, que é o Fostering Energy Transition 2019, e que é uma publicação do Fórum Econômico, que traz um mapeamento de 115 países e a criação de um... a constituição de um índice de transição energética, na verdade, isso já existe há algum tempo, mas um índice de transição energética para ranquear os países em relação à sua transição energética. E aí, o Brasil faz parte desse mapeamento, e eu vou mostrar no próximo slide, por favor, o resultado desse índice de transição. E aí, de 115 países, o Brasil ficou na posição 46. 46, aqui. Aqui são as emissões cumulativas, aqui a China, Estados Unidos, aqui o Brasil. E o que que isso gera em vocês? Vocês acham que, poxa, o Brasil é uma das matrizes mais limpas das grandes economias, seguramente a mais limpa do mundo, né? Um consumo per capita e uma emissão muito mais baixa do que os países desenvolvidos, no entanto, o Brasil está em 46ª posição. Qual a reação de vocês? Vocês acham que é justo? Vocês acham que reflete, de fato, a posição brasileira em termos de transição? Eu acho que reflete, porque o Paulo Neme, né? Por exemplo, eu gostaria de fazer trabalho com 4 anos, é, gestor de uma das filmagens da Secretaria do Meio Ambiente, né? A primeira é a questão do governo, né? Isso aí. Gostei do que eu, porque eu, eu plantei a alimentação das, a Nesfoto-Fortais do INEI, né? Foi o nosso projeto, foi muito legal, a friqueza da Light, né? E uma reunião que teve agora recente na semana, né? Algumas em bancos, né? Falaram sobre investimentos. E uma dificuldade, precisamente, de ter dinheiro, mas não ter projetos efetivos para poder liberar. Eu acho que a gente está muito ali nessa situação. É reflexo e isso. É interessante perceber, né? É interessante perceber, né? Que a nossa intuição é que um pouco hoje no Brasil está muito à frente de, da maioria dos países do mundo, nesse quesito, quando a gente fala em transição. E você quer comentar também? A senhora é a Mariana, sou do UPPF, da COP. Na verdade, eu acredito que, por ser uma matriz limpa, e é uma matriz renovável no Brasil, justamente por isso que a gente ficou bastante atrás. Porque, como a gente está medindo a transição, a gente não precisa mudar tanto, assim. Porque a gente já está no caminho certo. Eu imagino que seja por isso que a gente tenha ficado tão atrás. A matriz elétrica brasileira, hoje, é 80% do inovado. Raramente algum país da dimensão do Brasil tem essa posição. Então, quando a gente fala em transição energética, o que a gente entende? É caminhar na direção de ter uma matriz mais renovável? Se fosse isso, o Brasil já parte de uma posição privilegiada. Mas aí, na sequência aqui, eu vou... Eu vou explicar um pouco a lógica desse índice, para que a gente possa entender. porque ele fez, ele faz sentido, ele fez sentido para quem não formou, para quem desenvolveu esse índice. E eu, e a reflexão que a gente tem que fazer, é que tipo de aprendizado, ou que tipo de insights, que a gente tem que extrair dessa experiência. Não necessariamente comprar esse ranking, mas extrair algumas reflexões importantes, em termos de posicionamento do Brasil nessa transição. Esse índice, ele tem 50% aqui e 50% aqui. E aí, desses 50%, tem 23% na cada um. E aqui, se divide aqui 10 a 20% cada um desses vértices. Aqui, essa parte aqui, ela tem muito a ver com o estado atual. Ou seja, a estrutura atual da matriz, a estrutura atual do país em relação à transição. Então, a gente percebe, aí aqui nesse vértice, sustentabilidade ambiental, o Brasil é um dos campeões. Como? Dos campeões. Porque tem uma matriz muito mais renovável do que a grande maioria dos países. Mas aí, quando você vê segurança e acesso, aí está mediando. Quando vem o aspecto, o peso que a energia, o desenvolvimento energético tem, na sustentação do crescimento, do desenvolvimento econômico e do crescimento do país, aí a gente começa a cair no ranking. Então, isso aqui é o que tem hoje, mas o Brasil, nesse quesito, está até relativamente mediano para bem. Quando a gente vem para essa outra dimensão aqui, a gente, é uma dimensão que eles chamam de Readiness for Transition. Então, não é olhando, é olhando a capacidade do país de absorver, de transformar os seus sistemas energéticos. E aí entram aqui, capital e investimento. Você comentou, né? Qual o ambiente para fazer investimentos em energias limpas, energias renováveis, digitalização, esse aspecto. E aí o Brasil começa a cair no ranking. Quando você fala em capital humano, qualificação das pessoas para lidar com essa transição. Aí o Brasil cai mais, aí cai no ranking. Quando a gente fala em ambiente para inovação, desenvolvimento da infraestrutura. O Brasil não é famoso por ter uma boa qualificação nesse quesito. Governança e instituições. Regulação e envolvimento político, né? Política ou política, né? Engajamento político. Então, quando chega aqui nessa dimensão, o Brasil despenca para a octagésima, sexta, se não me engano, posição. E aí quando você pondera isso, o Brasil fica naquela posição quadragésima, sexta. Eu não estou dizendo que esse ranking é certo ou errado, ele reflete isso que está colocado aqui. E é importante, eu acho, que a gente pense a transição energética, não só com o percentual de energia renovável na matriz. Acho que tem aspectos que vão bastante além disso. E aí eu entro aqui em um outro aspecto que é fundamental, que não pode ser ignorado. Esse aqui é o relatório do IPCC de dezembro do ano passado, que mostra exatamente o seguinte. que as atividades humanas já provocaram um aumento de um grau na temperatura global, um grau de aquecimento, e que provavelmente 1,5 vai ser alcançado entre 2030 e 2050. A gente está nessa trajetória. E na apresentação do Fatiri Rao, que eu mencionei, ele foi até um pouco irônico, que ele comentou que o mundo está em uma trajetória segura, dadas as políticas hoje, plantadas, para chegar a 3,5 graus. Estamos on track para 3,5 graus. E o IPCC eu acho que reforça isso, fortalece isso. No próximo slide, ainda no relatório do IPCC, a gente verifica o seguinte, que para alcançar essa limitação de um grau em meio, seriam necessárias mudanças profundas na infraestrutura dos sistemas energéticos, urbanos e industriais do solo, e que apenas as ambições do Acordo de Paris são insuficientes para limitar o grau em meio. Mais do que isso, essas trajetórias do Acordo de Paris, elas não são suficientes para limitar o meio, ainda que pós 2030, pós 2050, haja uma redução drástica. Mas é que você já atingiu um ponto que é difícil de reverter. Então, aqui eu trago algumas reflexões que a gente lá nas discussões ou na IPR, com todos os agentes, a gente vem amadurecendo. A transição energética tem pelo menos três dimensões fundamentais. Uma dimensão geopolítica, uma dimensão tecnológica e uma dimensão socioeconômica. E isso representa uma necessidade de pensar um equilíbrio entre a dinâmica global e os aspectos globais da transição, mas também os aspectos e as questões locais. Para isso, a gente não pode perder de vista as características e potencialidades de cada país, de cada região, a estrutura econômica de cada país, de cada região, e as prioridades socioeconômicas do país. E aí, a reflexão que eu trago é que um país com as características do Brasil, com uma profunda desigualdade social, com profundas desigualdades socioeconômicas, com questões muito cegas nesse campo, de escala ou outras, não pode necessariamente, eu acho que é uma estratégia de comunicação fracassada, subordinar essas dimensões à discussão da mudança climática. E muitas vezes, quando você vai em fóruns internacionais, como eu estive lá em Berlim, ouvir que, de fato, em primeiro lugar, tem que combater as mudanças climáticas. A que custo? Quem vai pagar a conta? Isso aí é uma derivada. Mas quando você vira para um país como o Brasil, como a Indonésia, você vai dizer para a população, olha, a mudança climática é a minha prioridade política e quando tem gente sem emprego, tem gente vivendo a miséria, isso é combustível para o populismo, isso é combustível para posicionamentos que não necessariamente vão mudar o país a avanços nessa agenda. Então, a comunicação tem que ser muito cuidadosa, porque senão os efeitos podem ser ao contrário. Se a gente coloca a agenda climática como vinculante de todas as demais, a gente tem que trabalhar ela no mesmo nível que as demais, buscando conciliar essas diferentes situações, sob pena de sofrer as consequências dessas escolhas. Na dimensão sociopolítica, o que eu acho importante? É que as decisões de política energética e ambiental definidas em âmbito nacional, elas afetam os demais países. A gente tem um problema com a questão de tragédia dos comuns em escala global. Ou seja, todos os países em tese têm incentivos a consumir os recursos naturais, no caso do PMT, gás de efeito estufa. No entanto, se todos fizerem isso, o resultado vai ser negativo para todos no longo prazo. Então, nós vivemos um problema desse, que é conflituoso em termos de incentivo. Então, o posicionamento do Brasil em relação a isso, a agenda energética, a agenda climática do país, ela afeta os demais países. Os outros países vão reagir a isso. de forma que uma narrativa nacional que seja consistente, ela é um ativo geopolítico para o país. Portanto, ela é necessária, ela é fundamental. Porque essa narrativa, se bem construída, se bem fundamentada, se bem comunicada, ela vai ser um ativo geopolítico nas negociações de clima, de agricultura, de comércio internacional, de energia e várias outras. Então, o país tem que saber utilizar e construir uma narrativa de transição que contribua para essas todas as outras dimensões. E, obviamente, que os países buscam exportar narrativas que representam uma vantagem competitiva no seu contexto industrial e tecnológico. Exemplo da Elia Vivendo. E aí, a pergunta que fica, eu acho que a reflexão que fica, é quais as oportunidades e riscos para o Brasil e qual é essa narrativa nossa que nós vamos construir? É uma narrativa de que nós já somos renováveis, então, quilos. Essa narrativa, essa narrativa, ela tem parte. Então, eu acho que a gente tem que desenvolver essa narrativa e construir uma visão que seja compartilhada no setor privado, no setor público, para que tenhamos essa visão compartilhada que vai realizar o avanço do país nesse tipo de posicionamento. Na dimensão tecnológica, o Brasil é muito bem posicionado porque tem uma diversidade gigantesca de recursos. e recursos é óleo, solar, nuclear, biomassa, hidrelétrica, gás natural. E, hoje em dia, dados os avanços tecnológicos, existe uma profusão de soluções tecnológicas potenciais para aproveitar esses recursos e otimizar esses recursos. O que é necessário para que a gente possa avançar na transição energética tirando proveito disso? Tem que ter um ambiente de convívio competitivo com o desenho de mercado e arcabouço normativo e regulatório que sejam sembrados nas tecnologias, menos nas tecnologias e mais nos requisitos do sistema. Eu quero dizer o seguinte, se o desenho regulatório, o desenho do mercado for muito orientado à tecnologia A, solar ou à tecnologia B, começar a criar ambientes nichos, reservas de mercado tecnológicas, a gente vai estar eliminando a inovação, a gente vai estar eliminando as soluções que vão, que o setor privado vai trazer para fazer avançar essa pauta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o desenho do nosso mercado, e isso, no caso do setor elétrico, é fundamental, no caso do setor de gás também, para que a gente não caia nos loquins tecnológicos, em misturas que vão trancar a transição, na verdade, vão desincentivar a inovação e a transformação. Nesse sentido, portanto, esse maior protagonismo em pesquisa, desenvolvimento e inovação é fundamental. Hoje, e a Camila tem trabalhado nisso, e eu sou ponto focal no Brasil por uma iniciativa multilateral que se chama Bish Innovation. Inclusive, vai ter uma reunião no final do mês em Vancouver. É um compromisso dos países em dobrar os seus investimentos em B&D, inovação e energias línguas. O Brasil faz parte. E aí, o primeiro passo. O primeiro passo para isso é que o país tem que reportar quanto, isso é, de detalhe, investimentos públicos ou publicamente orientados. O primeiro passo é reportar quanto eu gasto hoje. Quanto eu invisto hoje em B&D, inovação e energias línguas do Brasil. Nós não temos essa informação. Essa informação está pulverizada. Então, agora em janeiro, nós vamos relatar quanto o Brasil investiu em 2018 em energias línguas. Em eólica, em smart grid, em solar, em nuclear, em eficiência energética. A informação está completamente dispersa em diferentes bases. Essa é uma dificuldade muito grande. E aí, esse aspecto é fundamental. E a relevância de um outro método para a digitalização. Porque existem várias etapas necessárias para que o país possa tirar proveito disso, mapeando claramente quem vai arcar com os custos e como vão ser compartilhados os benefícios. Ontem eu estava numa reunião com a Enel, que agora é a concessionária da Antiga Latropal. Eles têm um programa ambicioso de smart grid, de medidores, contadores inteligentes, medidores inteligentes. Então, tem um programa agora para colocar 150 mil medidores, para depois avançar para 1 milhão de medidores, para depois chegar a 7 milhões de medidores. É um custo que chega na casa dos bilhões. E aí, a discussão hoje é, do ponto de vista regulatório, quem vai assumir essa conta e como vão ser compartilhados os benefícios. Para que o investimento aconteça e os benefícios estejam, esse tipo de definição é fundamental. Outros aspectos importantes na dimensão tecnológica, que estão em curso hoje no país. A gente teve a consulta pública de 33, de redesenho do mercado de energia elétrica. O GT Modernização, que hoje estamos trabalhando, até faz parte. Toda a agenda regulatória da Enel tem vários aspectos fundamentais de desenho tarifário, microemigeração distribuída. E aí, a nossa missão é apiar as vacunas nessa agenda. O que está faltando nessa agenda? O que precisa ser trabalhado? E mais, quais os instrumentos que podem promover o alinhamento das políticas energéticas e de ciência e promoção? Que é um pouco o esforço que a gente tem tentado fazer lá no EPE. Aqui um exemplo da expansão indicativa do plano decenal. Lembrando que o plano decenal, por definição, ele tem uma abordagem conservadora do ponto de vista de transição. Porque 40% da expansão do plano decenal já está contratado. Então, a gente tem que começar a avançar para horizontes mais longos de perspectiva. E, para horizontes mais longos, a incerteza cresce. E aí, a abordagem tem que ser de cenários. Tem que construir cenários. O Brasil, hoje, é muito pobre em cenários para a transição energética. Cenários de longo prazo. A gente precisa alimentar a sociedade com cenários para construir uma visão de longo prazo. que, de fato, motive as decisões de hoje a estarem alinhadas com uma visão ambiciosa do futuro. Aqui as nossas projeções da EPE de geração distribuída. Do ano passado para esse ano, deu um salto nas nossas projeções. Mas, em 2026, chegará a 5 ou 6 GB de geração distribuída. Dado o avanço recente, a gente apriou de 6 para 12 GB, podendo ser até mais, dependendo do desenho regulatório. E, aqui também, cenários. Um pequeno cenário de penetração de veículos ímpitos e elétricos. Também, no âmbito do plano 2050, trouxemos uma reflexão forte sobre isso. Mostrando que os biocombustíveis podem se harmonizar com a eletrificação. Porque a eletrificação é um processo gradual. Você vai aumentando o conteúdo elétrico da flota, aos poucos. E isso começa com os veículos ímpitos. E os veículos ímpitos são plenamente harmonizados com os biocombustíveis. Porque você, agora, tem tecnologias de ímpito, flexfil. Que, portanto, são, assim, uma oportunidade de ouro para o Brasil. De ser o líder nessa questão da descarbonização da matriz elétrica lá. Na dimensão socioeconômica, que é a terceira das três que eu coloquei. A gente não pode esquecer, né? Eu acho que todo mundo sabe, mas eu acho que é importante ressaltar. O Brasil é um país de renda média. O Brasil, ele tem uma elevada desigualdade de renda e elevada desigualdades regionais. Tem desafios fiscais e macroeconômicos. Tem sofrido desindustrialização em todos os setores, se a gente percebe nisso. Alta carga tributária de cargos. Exposição à volatilidade de preços de energia. É exemplo da greve de caminhões. Eu acho que a sociedade reage a esse tipo de situação. E tem desafio da coordenação e integração das diferentes infraestruturas necessárias. Energia, telecom, logística, tudo isso vai estar cada vez mais integrado. E aí a coordenação desses investimentos de infraestrutura orientados a uma transição energética é fundamental. E aí a pergunta que nos motiva a pensar a transição energética nessa dimensão são duas. Qual o custo da transição e qual o custo de se acelerar a transição e quem assume esses custos? E quais os benefícios dessa transição, quais os benefícios de se acelerar a transição e quem usufrui desses benefícios? Essas perguntas vão ter que ser trabalhadas o tempo todo. Como forma de desenhar políticas que de fato sejam aderentes à realidade do país. Que não sejam desconectados da nossa realidade. E com isso eu termino a minha exposição, a minha provocação sobre a transição energética. Trazendo um pouco, talvez muito mais provocações e perguntas do que respostas. E aí agora eu acho que as respostas é o público, né? Tchau, tchau.